Te vejo errando E parece que vai demorar Se não souber voltar ao menos mande notícias Cê acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Cansei de chorar Feridas que não se fecham Não se curar Não se curar Não se curar Não se curar Não se curar